o que é isso? Ok, estamos de só para a gente ficar definido isso, depois num copo que aqui dá sorte o frente a frente. Deixa eu fazer algumas perguntas essas pessoas vão ali, muita gente encaminhando perguntas muito obrigado sempre pelo carinho da sua audiência o Carlinhos Macedo está perguntando o seguinte olha, pergunta aí se o discurso de ódio e de sempre criticar vai continuar ou ele vê algum acerto na gestão de Luciano e Cícero que ele pretende avançar se for prefeito acho que se a gente ver trivial amigo, não vejo ninguém quem está satisfeito com o que estão fazendo? É motivo de satisfação você ter hoje a grande maioria dos PSF de uma pessoa sem médico, sem dentista é motivo de felicidade hoje você ter hoje o dinheiro do complemento do PIS da enfermagem caiu dia 30 de outubro, está na conta da prefeitura e um pessoal me disse que só vão pagar essa diferença referente a outubro no pagamento que vai sair dia 30 de novembro isso é motivo de comemorar? Isso não é discurso de ódio, é porque a gente tem tão pouca gente falando as verdades, né, em termos de políticos, que quando um cara como eu, que tem independência, que tem como falar, tem os canais nas redes sociais pra falar aquilo que pouca gente fala, aí alguém acha que é discurso de ódio, não é discurso de ódio é o discurso de alguém que tem opinião sobre os assuntos e que tem coragem de expressar, aí cada pessoa analisa sobre o seu prisma mas hoje a consciência que eu tenho é de que a grande maioria das pessoas também avalia dessa forma, que a cidade tá ruim na saúde nós não temos um PSF construído em quatro anos na gestão de Cicero Lucena, Luiz a saúde tem um bilhão e cinquenta milhões no orçamento de dois mil e vinte e três, é o maior nós temos quase um bilhão novecentos e sessenta milhões de reais na educação e o cara não abrir uma vaga de creche, não construir uma sala de aula pra aumentar a nossa rede de atendimento a o que é responsabilidade da prefeitura, eu tenho dois meses que fui pra São Paulo com minha esposa e fui andar de ônibus, eu quero andar de ônibus pra eu ver como é aqui em São Paulo, eu paguei uma passagem de quatro e vinte, como é que o povo de João Pessoa tem um ônibus ruim, uma lata de sardinha e paga quatro e setenta na passagem, Cicero acabou com a integração, não integra mais a passagem, prometeu na campanha comigo ônibus com ar-condicionado, com wi-fi, com internet, carregador de celular, aí eu pego, olho o Instagram do prefeito de Maceió, JHC, aí eu vejo o prefeito trocou agora cento e cinquenta ônibus por ônibus gelados, com ar-condicionado, ônibus com wi-fi, com carregador de celular e a passagem em Maceió custa três e sessenta, homem? Como é que pode Maceió tá conseguindo avançar nisso e João Pessoa continua como nós estávamos há vinte anos atrás? Eu tenho cidades no Brasil que estão inaugurando agora um terço da frota, tudo ônibus elétrico, já tão à frente da gente. Ô Nilvan, politicamente falando, você, você acredita na manutenção da aliança Cícero Lucena e João Azevedo pra essa, pra essa disputa ou você antevê algum rompimento que você pode enfrentar dois candidatos, Cícero e um candidato vindo do governo. O que eu tenho acompanhado da imprensa é o que você tem divulgado sempre, eu sempre escuto os programas, essa é uma certa cisânia interna, eu acho, a coisa não tá normal, se a coisa tivesse normal o prefeito não estaria tentando construir um um arcabouço de partidos pra lhe dar algum tipo de garantia no futuro, algum tipo de voo independente do governador, porque quem é aliado não fica tentando montar uma estrutura paralela, aliado caminha junto, olha eu, Valves e Gilberto, nós não temos estrutura paralela, até o partido a gente vai definir ir pra um partido pra ir todo mundo junto, os projetos são os mesmos, fica parecendo que o projeto do prefeito é um pra dar um pulo do gato lá na frente, abandonar o PSB, construir uma alternativa com outros atores da política, eu não sei, eu só sei que não tá, não tá bem, e mas não é da minha alçada, eu vou cuidar do meu terreiro e ele cuida do território dele. Kleber Martins tá perguntando aqui pelo Instagram, olha, no eventual segundo turno, cê espera o apoio de um Pedro Cunha Lima, de um Rui Carneiro, todos os nomes ali que, enfim, em dois mil e vinte e dois no caso de Pedro cê cê deu apoio e que não, se ele tiver ele ficar de fora aí, Rui Carneiro no segundo turno, cê espera esse apoio? Pergunta do Kleber Martins. Não, Kleber, eu prefiro a gente, cada dia a sua agonia, nós temos uma tarefa agora que é o primeiro turno, vamos construir um, uma pré-campanha legal, uma pré-campanha que ande a cidade, que discuta com a cidade, fortalecer esse grupo mais ainda e o segundo turno é outra eleição e a gente vê o, vê quais os caminhos, quais os desdobramentos, quais os desafios que nós temos pro segundo turno. Vamos trabalhar o primeiro turno, nós temos uma tarefa muito, muito pesada e depois a gente avança nesse aspecto aí. Olha, mas dá um abraço também aqui pro Fabrício de Azevedo Marinho, pro Luciano Braz, pra Mari Lúcio Cavalcante, muita gente com muita pergunta, Nilvan, mas o tempo aí já, já esgotado, eu não consigo fazer, eu queria agradecer sua presença nessa segunda feira, revelando aí, você não, não fez freio, só escondeu o partido que vai, eh, mas deu, deu pelo menos três pistas aí, eh, obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente. Obrigado você, Luiz, pelo convite de sempre, abraçar João Gregório, a turma toda que trabalha até essa hora na segunda-feira, a você que tá em casa, a minha amiga, eh, o meu amigo, a você que acompanha a nossa trajetória, muito obrigado por ter tirado um pouquinho do seu tempo pra assistir a nossa entrevista, a gente precisa que as pessoas nos escutem, nos assistam, conheçam nossas ideias, o que a gente pensa sobre essa cidade e o papo aqui fluiu de uma forma muito, muito positiva. Boa noite, Deus abençoe os lares, as famílias e até a próxima oportunidade. É isso, vamos ficando por aqui, a você o nosso abraço, muito obrigado sempre pelo carinho da sua audiência e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, 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 tchau.